Meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje o vídeo é muito legal É um vídeo de receita Uma receita que a Anny nunca fez E o vídeo vai estar muito legal Meus amores, eu estou indo comprar os ingredientes, tudo Reginaldo, por que você está andando a pé? Por que você está indo a pé? Meus amores, o carro estava dando uns pingos no radiador Aí eu já, para não dar problema Já encostei na oficina, na mecânica E eles já estão resolvendo Vamos trocar uma peça lá do radiador Já para não dar problema, entendeu? Já deu aquele problema lá do cano, lá que estourou Do ar quente Então, para não esquentar Para não deixar eu e a Anny e a Laurinha no meio da rua Eu já encostei na oficina Então, eu tenho que ir a pé Olha, olha o tanto que eu andei já Ainda tem um monte para andar Então, vamos lá Vamos acompanhar comigo, eu comprando tudo Os ingredientes para poder fazer Essa receita maravilhosa que a Anny vai fazer Bora Então, meus amores Já escolhi aqui as batatas Tudo do jeito que a Anny queria Escolhi oito Falta a carne moída, meus amores E a mussarela para pegar Entendeu? Agora vamos lá pegar o restante das coisas Gente, o Reginaldo chegou morto aqui em casa Nossa Você está bem, amor? Não Gente, olha a situação de quem andou a pé 15 minutos e não vai aguentar Não, não é, fala a verdade 15 minutos não foi nada Gente, ele andou 40 minutos a pé Foi isso? Mais ou menos, não? Meu Deus, ele foi no mercado que era mais perto Mas ele falou que a batata não estava boa Aí ele foi no mais longe, gente Ele foi lá embaixo Que dó, Jesus Senhor, arruma esse carro Meu Deus Está bem, amor? E a pressão alta? Pelo amor de Deus A pressão ficou lá na rua Agora para a gente fazer Você não vai me passar mal aí Sem o carro que nem consigo ir para o hospital Ai, Jesus Quem que é essa linda aqui? Quem que é essa linda aqui? Que está toda peladona Amor de Deus Gente, o vídeo agora vai continuar comigo Na cozinha, não é mesmo? E a Laurinha, ela quis aparecer Porque ela estava no colo do Reginaldo Mas ela estava me chamando, gente Aí eu falei Vamos gravar com a mãe, então Vamos gravar porque eu gosto de aparecer na câmera Olha como ela gosta Gente, então a receita é a batata recheada Gente, então a receita é a batata recheada Eu vou mostrar para vocês, então, os ingredientes que o Reginaldo comprou E os ingredientes que eu já tinha para fazer receita Bora Então, meus amores, aqui ele comprou a carne moída Acho que aqui tem umas 800 gramas de carne moída Mas eu não vou usar tudo isso Aqui tem 8 batatas grandes, ó Mas eu acho que eu vou usar só 6 Aqui tem o queijo Gente, era para ele comprar mussarela Mas eu acho que ele não viu lá E ele comprou queijo prato, gente Mas serve também Mas você que for fazer Preferir fazer com mussarela Eu acho que é melhor E aqui O requeijão tremoso Essas foram as coisas que ele comprou, tá bom? Então, aqui é as coisas que eu já tinha Que eu vou usar para fazer a carne moída Que é alho, cebola, tomate Pimenta do reino com cominho E cebolinha Então, gente, para começar Eu vou começar preparando as batatas Lembrando, gente, que eu nunca fiz essa receita É a primeira vez que eu vou fazer E eu também não peguei ela na internet Não peguei ela em nenhum site de receita Por isso, eu não tenho, tipo, todo detalhado os ingredientes Eu vou fazer do jeito que eu acho que vai ficar bom É a primeira vez que eu vou fazer, entendeu? E eu ia fazer ela com bacon Mas a original eu preferi o com carne moída Então eu vou fazer com carne moída E olha que eu nunca vi batata recheada com carne moída, hein? Eu acho que vai ficar bom Então agora bora preparar Gente, aqui estão as batatas Eu já lavei elas Eu enxuguei elas Como a gente vai usar com a casca Eu lavei bem lavado Mas deixa eu explicar para vocês Eu vou cozinhar ela com a casca Mas como que eu vou fazer já para facilitar? Eu vou cortar, gente, aqui, ó A primeira tampa Para vocês verem Essa é a primeira tampa Que você tem que tirar da batata Para você poder tirar o miolo depois dela cozida Então eu vou cozinhar ela dessa forma Então eu vou tirar de todas as batatas Eu tive que trocar uma batata Porque ela não estava boa Então eu já cortei outra Já estão todas cortadas, né? Elas ficam assim Enquanto isso eu já coloquei água Para ferver na panela de pressão Para eu cozinhar essas batatas Então eu vou colocar elas na panela de pressão E deixar elas cozinhar por 10 minutos Com a casca A CIDADE NO BRASIL 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 O RECHEIO É, gente Aqui tá o miolo das batatas, certo? Aí eu vou acrescentar a carne moída que tá aqui E o requeijão cremoso E aí eu vou misturar tudo Com um pouquinho de mussarela também E eu vou colocar dentro das batatas Então bora recheir essas batatas A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, que coisa mais feia. Nossa, deve estar horrível isso daí, né? Meu Deus, você não quer nem comer. Olha que delícia que ficou as nossas batatas, gente. Dá um close nisso. Então, agora, vamos colocar pra assar. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. As batatas recheadas estão prontas, gente. Olha que delícia, que lindas que elas ficaram. Olha só, eu parti uma aqui, ó. Olha que delícia que ficou por dentro. Aí, gente, pra comer, a única coisa que vocês vão ter que fazer é tirar a casca aqui, ó. Tá super fácil disso aí, tá vendo? E pronto, ó. Você tira a casca aqui, ó. Que já tá... Só tirar assim, ó. Tá vendo? Ai, gente, uma delícia. Agora nós vamos almoçar e vocês vão acompanhar com a gente a delícia. Espero que vocês façam. E eu espero que vocês façam em casa, gente, essas batatas. Porque realmente ficaram uma delícia. E aí, meu amor? Vai experimentar a batata agora? Vamos experimentar essa batata aqui, ó. Isso aqui é super fácil tirar essa casquinha, tá vendo, gente? Ela tá mole e mole, ó. Ó, tá molezinha. Mas também tem gente que gosta de comer, entendeu? Não faz mal com proteína e carboidatos. Vamos lá, gente, aqui, ó. Ó. Igual Ana Maria Braga. Igual Ana Maria Braga. Vamos, Brasil quer ver você comer. Nossa, me deu até água na boca. Nossa. Tá boa mesmo? Meu Deus, né? Não. Gente, vai ter mais receita no canal. A Anny nunca fez isso aqui. Vou mostrar de fato, né? Tá gostosa? Pô. Gente, eu não sei se é fome ou se é vontade. Meu Deus, me tô com água na boca. Nossa, meu Deus do céu. Tá muito bom, muito bom. Ó. Eu acho que tem alguém que quer também. Pode continuar gravando. Não, eu quero comer. A Laurinha tá roubando a cena, gente. Falei, eu já comi. Eu já papei minha comidinha. Né, amor? Eu falei, já papei minha comidinha. E seu pai não para de comer, filha. O quê? Gente, eu vou comer também, porque eu sou filha de Deus, não é mesmo? Então, bora almoçar. Eu sou filha de Deus, não é mesmo? Eu sou filha de Deus, não é mesmo?